No que diz respeito ao serviço do Corpo de Bombeiro aqui na região de Picos, nas 74 cidades que estão sob nossa jurisdição, o atendimento operacional continua o mesmo. A chegada à ocorrência é que mudamos um pouco o protocolo. Em virtude desse surto da Código 19, o Corpo de Bombeiro de Picos agora, com todos os EPIs cedidos pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiro, que envolve máscara, luvas, óculos, nós vamos fazer o atendimento à vítima em caso de suspeita ou a vítima se autodeclare em grupo de risco. Nós tomamos essas providências, inclusive foi um médico aqui em Teresina e repassou todo um protocolo de atendimento, em que o Corpo de Bombeiro agora está seguindo, para não evitar apenas os militares serem contaminados, mas também a probabilidade dos militares contaminar as vítimas das ocorrências. Em relação às prevenções, a gente volta a solicitar aos cidadãos que continuem o isolamento social, evitem estar indo a barragens, a mananciais, tomarem banho em açudes, porque existe uma previsão de um aumento do volume d'água. Nós temos observado aí um período chuvoso, talvez um pouco mais acentuado, essa semana, então fiquemos em casa, evitamos ir para esses locais para com isso preservarmos a nossa vida e dos nossos entes.